Ora viva meus amigos, bem vindos à vida de um camionista, estamos aqui, fim de semana, na área de serviço de Vermars, nossa burrita está parada ali, e agora estamos com um problema, ficamos sem baterias no camião, o motor não trabalha, e para quem não sabe, eu fiquei a saber agora, com alguma surpresa minha, que em França os carros, as carrinhas, as vans da assistência em viagem, não pode vir na autoestrada, como eu estou numa área de serviço na autoestrada, ora, eu já liguei para a assistência em viagem da IVEC, e eles informaram-me que não podem vir cá dentro, deram-me um número de referência, agora tenho que procurar onde é que está aí aquela coisinha amarela da assistência em viagem, ou o que é aquilo, quando um gajo está avaliado na autoestrada, sabem, aquelas cabinecitas, para ligar para eles, ou isso, ou vou ali às bombas, a ver se elas têm o número, para ligar os gajos da assistência da autoestrada, para virem cá, e depois deles é que vão falar com a assistência em viagem da IVEC, para ver o que é que podem fazer para pôr as baterias a trabalhar, é uma putaria do caralho, mas enfim. E é assim, meus amigos, se são novos no canal, sejam muito bem-vindos, isto é a vida de um camionista, se são novos, não se esqueçam, se caiu aqui de paraquedas, sejam bem-vindos, não se esqueçam de subscrever, deixar o like, partilhar, deixar aí nos comentários, o que mais é que vos interessa ver aqui, e as vossas opiniões, eu dou muito valor a isso, acho importante, que eu gosto de saber o que é que vocês querem ver, e é assim, a gente agora vai fazer aqui uma caminhada, para ver o que é que a gente vai resolver aqui, eu não consigo ver aqui as coisinhas da assistência, oh, está um português ali parado ali ao fundo, como viram no vídeo anterior, tivemos ali a falar com aqueles dois colegas, o Jorge, e o Tobazo, Tobazo, 5 estrelas, os gays da maneira, agora vamos aqui ver, se eu consigo achar, onde é que está aquela porcaria da assistência em viagem, tenho que ir aqui às bombas, perguntar aos gays, para ver se se ligo para eles, para virem cá, oh, Interbrigas, está aqui um caminhão de Interbrigas, então é assim, até já, e aí pessoal, já estamos aqui, já chegaram o caminhão da assistência em viagem, passaram o caminhão Zorro, e a carrinha, e eles vão tentar dar o coiso de bateria, pedi a autorização, eita, para o gays que estava a dizer que não tinha luz, já meteu aquilo, você viu como se vai, e é da lumière, agora não, não, vai melhor, ah, agora lá, você é bom para filmar, e é da lumière, agora não, é tudo com o retiro de campo, mas enormes, eles rapp 입am uma polpa, como? não, 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 isso andava lá, o chassi? é o chassi, quero ver se juntar na metade, não, não é nada, não, é da simplesmente? v civilians, vamos fer evento, a ver se a Iveco funciona agora a ver se isto pega que ela deixou de pegar já trabalha a ver se está está a rechargar um pouco com a luz ou para acelerar ou para? ou para acelerar? a máquina já está A máquina já está a trabalhar, graças a Deus já trabalha, aleluia, rapidinho, foi só trazer aquela porcaria, passava a esticar aqui uns cabos aqui com os colegas, mas hoje em dia já ninguém tem cabos para carregar baterias ou caraças, enfim, bateria velha, vai ter que se mudar as baterias, essa merda. Olha, o tubulho no melomato não, opa. Isto é uma sorte da gente saber falar francês, não? Um gajo já rasca-se a falar francês e inglês em qualquer lado, meus amigos, por isso quem não sabe é bom aprender. Eu sou lá, 6.0, agora, go. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 É assim meus amigos como podem ver os carros de assistência já foram embora A nossa Ivexita já está a trabalhar graças a Deus Mas com esta brincadeira toda já é 11h30 da noite Estou cansado para cacete Até resolver os papéis, ensinar os papéis aos homens E aos verem as coisas todas que tinham para ver e checar baterias e tudo E agora quando arrancar a viagem vou ter que ir a uma oficina da Ivex Para ir revisar as baterias para ver onde é que está o problema Se é alguma bateria que está a ficar já a cair dado E que tenha que ser substituída Não sei, vamos a ver, estou à espera que digam Segunda-feira E é assim É assim a vida meus amigos Cansado para cacete Não sei o que é que aqueles gajos estão para ali a fazer Há para alguns gajos ali a mexer em umas merdas Ou em umas caminhetas a fazer um barulho É assim, sábado Os gajos tiveram a arranjar o carro, o caminhão Eles até foram bastante simpáticos Cinco estrelas mesmo Inclusive um deles ofereceu-se Disse que estava a trabalhar de noite Que ia-se ir às oito da manhã E ofereceu-se para me dar boleia até Paris Para eu poder ir visitar a Torre Eiffel Mas o problema é O cara levava-me até Paris Beleza Mas amanhã é domingo E estamos em confinamento Por causa do que se está a passar e tudo mais Até depois ainda tenho comboio para vir para cima Ou qualquer tipo de transportes públicos Aí Vai ficar mal para mim Já viram o que era É estar em Paris Tirar as fotos lá da Torre Eiffel E tal, do bonito E depois vir para cima Para o caminhão Não ter transporte Há de ser um bom ordem De táxi para vir para aqui Deve ser muito dinheiro mesmo Então, olha Fica para a próxima Vamos a ver Porque a certa tempo o caminhão já está a trabalhar Deus queira que amanhã esteja bom Eu parei o motor agora O caminhão está aqui a trabalhar já faz umas duas horas Parei o motor Vou dormir E já chega E já chega E é assim meus amigos Mais uma aventura Como queiram chamar Na vida de um caminhonista Ai meu Deus Então é assim Se estiveram a ver até agora Obrigado pela vossa presença Não se esqueça De se inscrever Dar um like Comentar Partilhar Essas coisas todas Vocês sabem como é que é Muito obrigado a todos Isto é a vida de um caminhonista Meu nome é Derpoo E agora vou dormir Fui E agora vou dormir